Os clientes do Banco do Brasil em Parnaíba perceberam uma mudança no atendimento depois que o banco retirou dos pontos espalhados pela cidade os caixas eletrônicos. A medida veio depois das explosões registradas na cidade. Com isso, as duas agências receberam um número maior de clientes em suas dependências, o que mudou a rotina normal. A reclamação mais comum dos clientes do Banco do Brasil aqui em Parnaíba é justamente a falta de cédulas na hora do saque. Alguns clientes relatam que ficam esperando até meia hora para poder sacar. E aí, quando chega frente a frente com o caixa, já não tem mais cédula. E foi justamente devido a essa reclamação que os vereadores resolveram entrar no mérito da discussão. E aí, provocar uma audiência pública com os dirigentes do Banco do Brasil a nível de Estado para tentar solucionar ou amenizar a situação na segunda maior cidade do Estado do Piauí. A discussão na Câmara foi provocada pela vereadora Neta Castelo Branco do Democratas, que quer explicações do Banco do Brasil para resolver o problema. Tanto na Avenida Pinheiro Machado, como aqui no Centro Branco do Brasil, visitei, fiquei aos caixas que eu gosto muito de ver. Quando uma pessoa vem ao meu gabinete conversar comigo e faz uma crítica construtiva a qualquer órgão, eu gosto de ir olhar. Então, eu observei, tanto na agência da Pinheiro Machado como na agência do Centro, as dificuldades, principalmente dos idosos, principalmente no começo de cada mês, que tanto é que o meu requerimento é do dia 3 de fevereiro. Eu vi as dificuldades, as reclamações e os caixas também sem dinheiro. E eu conversei com alguns funcionários e eles me informaram que as dificuldades é porque os caixas eletrônicos que tínhamos em algumas empresas, farmácia, a rodoviária, posto de gasolina, eles não querem mais ter os caixas eletrônicos pelo problema da segurança e os arrombamentos que está tendo na nossa cidade, como todo o Piauí. Esse problema em Parnaíba tem que ser resolvido e o pior, Tiago, que nós estamos aproximando agora um aumento na nossa cidade, que é o Carnaval. Nós somos uma cidade muito importante, turista, temos Luiz Corrêa, cidades aqui vizinha Pedra do Sal, que nesse momento nós temos muito visitante, principalmente Luiz Corrêa. Como é que vai ficar esses caixas eletrônicos? Que também tive uma informação que é para final de semana só ficar em cada banco um caixa eletrônico. Quando chega final de semana não vai ter dinheiro nos caixas. Como é que vai ficar principalmente os nossos amigos parnaibanos e os nossos amigos turistas? Como eles vão pegar o dinheiro? Eles vão andar com o dinheiro no bolso? Não vão. Ah, mas agora todo mundo é para usar cartão de crédito. Nem todo mundo tem cartão de crédito e nem todo mundo, às vezes, quer utilizar. Então, eu acredito que nós vamos conseguir em Parnaíba amenizar esse problema. Irei amanhã conversar com os dois gerentes para saber que solução já foi tomada. E também nós temos o superintendente do Banco do Brasil, do nosso estado, que se precisar eu irei até ele em Teresina para estar conversando, para ver a possibilidade de estar colocando alguns caixas eletrônicos com mais segurança para a nossa cidade, para os clientes do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal. O que a Câmara vai discutir é o que é dito na porta das agências pelos próprios clientes. A gente tinha mais facilidade em fora, em farmácia, em comércio. E era melhor a gente se dirigir não só para o banco, mas para esses outros locais para receber os benefícios. Eu vim aqui no banco e saquei algum pagamento meu e, no momento, não tinha nenhum dinheiro no banco. E o que a senhora espera como cliente? Eu espero que as coisas melhorem, para melhor, que não continue como estão andando essas coisas. Então, que fique melhor, que bote mais caixa eletrônico. Não só aqui no banco, mas que continuou novamente nos locais onde tinha. Muitas vezes eu, no caixa eletrônico, na fila do caixa eletrônico, já há um bom tempo esperando, acabava o dinheiro do caixa. Simplesmente a gente perdia aqui coisa de meia hora, às vezes mais. Às vezes mais. Muitas pessoas passavam por isso. Além da situação vexatória. Vexatória e super lotada. Não foi só eu quem perdeu, muita gente. Espero que regularize, que tenha dinheiro, normalmente, em todos os caixas, os caixas eletrônicos. Que o atendimento seja melhor, em geral, também.